Uma grande missão, ajudar o novo amigo do Pequeno Urso a encontrar seus pais. Essa não! Quem desapareceu? Os pais do ursinho. Oh, que tragédia! Como isso aconteceu? O Pequeno Urso, o filme. A equipe de busca entra em ação. Viva! Festival Internacional de Cinema Infantil, neste sábado, 3h45 da tarde.